Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro reaparece e faz grave alerta ao povo. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência do Seminário sobre Doutrinação na Educação, promovido pelo deputado Gustavo Gaia, na Câmara dos Deputados. Veja o vídeo. Olá, apresado Gustavo Gaia. Pessoas que estão aí no auditório Neleu Ramos. Já passei muito, porém foram 28 anos na Câmara. O assunto aí é doutrinação, né? Você pode ver, não é comum o filho torcer para o time de futebol do pai? É, né? É comum. Então, desde pequenininho, o pai bota a camisa do time dele, leva no estádio, na televisão é aquele time, o pai vibra, dá um presente para o filho quando o time dele é campeão. Isso não deixa de ser uma forma de doutrinação no bom sentido, tá? Ele está ali educando o seu filho às suas tradições. O meu nome é Jair, por quê? Meu pai era palmeirense e no dia do aniversário Jair Rosa Pinto, o vizinho perguntou, quando eu nasci, naquele tempo, eu sabia o sexo de uma criança, o cara perguntou lá, Gerardo, é homem ou mulher? Ele falou, é homem, então bota Jair, que hoje é aniversário do Meia, do Palmeiras, Jair Rosa Pinto, e meu nome é Jair, e eu sou torcedor do Palmeiras. Então, esse é o lado bom, é transmissão da cultura. Agora, quando uma criança vai para a sala de aula, o espaço onde ela é refém de alguns poucos professores, mas são muito ativos, e esse professor vai doutrinando os filhos da gente com coisas que nós não queremos. Antes, foste para torcer para o time dele, não tem problema nenhum. A gente até não gostava, mas vamos entubar. Agora, os caras ficam ensinando coisas que a família não quer. O que o pai quer? Que seu filho seja igual ou, o que é muito bom, melhor do que ele. O que a mãe quer? Que a sua filha seja melhor, ou pelo menos igual a ela, e não igual quem quer que seja, que esteja doutrinando em sala de aula. Acordamos tarde? Talvez sim. Mas nunca é tarde para a gente buscar um final melhor. Não podemos é dormir. Ficar deixando, né? Ah, no futuro ela vai mudar. Pode não mudar. Ou dificilmente mudará. Então, doutrinação é uma coisa que acontece aos poucos. Conta a gota, né? E vocês, com toda a certeza que estão aí, sabem disso. Mas ninguém melhor que o Gaia, dado a sua formação, diferentemente da minha, né? A minha é militar e também professor de educação físico, para bater um papo com vocês. Era tarde. Boa sorte. Felicidades. Estamos juntos, hein? E lembre de uma coisa. O jovem não pode abrir mão da sua liberdade. Um abraço a todos vocês. Sejam felizes. Zoé Martins é convidada por Michele Bolsonaro a se filiar ao PL e faz forte discurso durante cerimônia. Veja o vídeo. Bom, primeiramente, queria te dar os parabéns aí pela presidência do PL nacional e te agradecer pelo convite. Você é uma pessoa muito generosa, muito do bem e muito batalhadora. Então, merece todos os aplausos e o reconhecimento do mundo. Então, muito obrigada por ser tão generosa comigo e com todos. Pessoal, eu sou a Sué Martins, para quem não me conhece, tenho um sotaque aí que eu sou cubana, sou naturalizada, mas esse sotaque não sai mais nada. E eu sou uma pessoa que me posiciono desde cedo na internet. Desde os 16 anos, eu levo porrada, porrada. Mas nunca me calei, nunca decidi parar com o que eu faço. Porque quem vem de uma realidade como a que eu venho, sabe o valor que tem na liberdade. E como muita parte da minha vida eu passei sem poder falar, sem usar a minha voz, hoje eu faço tudo e agarro todas as oportunidades quando eu tenho a oportunidade de falar no microfone. Aqui no Brasil, eu pensei que eu nunca passaria pelo que eu passei, da censura. Quando eu deixei o meu país natal, achei que eu tinha deixado toda essa parte escura para trás. Mas infelizmente, no passado recente, eu passei por isso. Tive, saí do meu emprego, enfim, que era como comentarista. E imagina, para uma pessoa que sai de Cuba, ter a oportunidade de falar todos os dias. Pegar o microfone e dar a sua opinião todos os dias é uma coisa muito incrível. Então, eu falo que era o meu emprego dos sonhos. Era uma coisa que eu sempre sonhei quando saí de Cuba. E muitos acharam que me calariam para sempre quando isso aconteceu. Mas o que eu fiz? Eu chorei, eu fiquei triste. Eu fui na igreja e perguntei para Deus por que está acontecendo isso comigo. Por que? O que eu fiz para merecer isso? Eu passei pela fase do luto, mas eu me reergui. Porque eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus. E eu sei que para tudo tem uma razão, tem um motivo. Eu estava em São Paulo, eu cumpri o meu papel lindamente. A humildade já bate, mas eu acho que eu cumpri lindamente o papel que Deus colocou para mim nessa fase da minha vida. Foi concluída essa fase e agora eu estou com uma nova fase. Agora eu estou nos bastidores do Congresso Nacional. Mas sempre com voz nas redes sociais. Eles não conseguiram tirar a minha voz nas redes sociais. Outra matéria já na tela. Treta pesada. Flávio Dino foi ao Palácio da Alvorada defender a operação da PF contra a PCC e saiu de lá corrido. É isso mesmo. Segundo uma fonte nos relatou, um grupo de ministros mais ligados à Lula questionou o ministro da Justiça, Flávio Dino, do porquê ele estava defendendo a operação da PF que desbaratou o plano para matar o ex-juiz Sérgio Moro. Flávio Dino disse que não pode ir contra a força de segurança e começou uma discussão acalorada entre os ministros do Núcleo Duro e o ministro do Maranhense. A treta só terminou quando Flávio Dino decidiu deixar a casa do presidente. Apenas mais uma prova de que o governo do ex-presidiário está totalmente desnorteado e sem rumo. O desespero deles está estampado na cara e a impressão que passa é que mais cedo ou mais tarde esse desgoverno vai cair. Outra notícia já na tela. Ambulância é flagrada de prontidão no Palácio da Alvorada. É isso mesmo. O ex-presidiário Lula não está nada bem de saúde. Ele viajaria neste sábado para a China. Para tanto, uma estrutura gigantesca foi montada bem ao gosto do petista, com um esbanjamento absurdo de dinheiro público. Porém, a viagem teve que ser adiada. Lula está sob intenso cuidado médico no Palácio da Alvorada. Ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. Uma ambulância foi flagrada de prontidão no Palácio da Alvorada. O governo está cambaleante. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo e Deus acima de tudo.